É, nós podemos conversar? Espera, primeiro, põe-te os joelhos. O quê? Não, não, nós temos... Não te custa nada. Ok. Agora, fecha os olhos. Vanellope. Fechados. Ok, abre. Para o desmiúdo lado. Ana, fixe. Vê do outro lado. Tu és o meu herói. É um presente meu. Para o caso de não ganharmos. Não que eu pense que haja uma remota hipótese de não ganhar. Obrigado, miúda. Ouve. Agora, érga-te, meu real súbdito. Tenho um encontro com o destino. Ralph, anda. Vamos, despacha-te. Estive a pensar. Isso é perigoso. Para que é que serve essa corrida idiota? Não é? Essa não teve graça, Ralph. Não, a sério. Foi divertido construir o kart e treinar. Mas talvez, hum, não devas correr. Ah, estou. O Ralph está aí dentro. Eu podia falar com ele. Estou a dizer que não podes ser uma corredora. O quê? Porquê que tu... Espera aí. Não! Onde é que arranjaste? Olha, vou ser sincero contigo. Estive a falar com o Rei Candy. O Rei Candy? Sim. Tu atraiçoaste-me? Não, nem pensar. Ouve, tu não percebes. Não, percebo perfeitamente. Traidor. Não sou um traidor. Tu não prestas. Eu não preciso de ti. Posso ganhar a corrida sozinha. Mas eu estou a tentar salvar-te, miúda. Põe-me no chão. Larga-me. Não, tu tens de me ouvir. Sabes o que vai acontecer quando os jogadores te virem falhar? Vão achar que o jogo avariou. Não me interessa. Se és um mentiroso. Mas devias interessar-te. Porque se o jogo for desligado, tu vais ao fundo com ele. Eu não estou a ouvir. Sai da minha frente. Vou ganhar a corrida. Não, não vais. Tira-me já daqui, Ralph. Não. Vem no chão. Estou a fazer isso para o teu bem. Espera, espera. Não. Não. Não, não. Não, 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 não. Por favor, Ralph. Não. Não. Para. Para. Não. Ralph. Tu és realmente um mau. Tchau.